Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É o que Deus nos dá. Semos formados por Jesus e Maria. Manhã cedo e noite e dia. Levamos Deus onde quer que nós vá. Ponteando o viola e violão. E mais nós cantado bom. O programa nós vai começar. Guarde bem essa última frase. Nós precisa cultivar a humildade. Se com Deus nós quisermos morar. No coração da nação sertaneja. Sempre há espaço pro amor de Deus. No campo e na cidade. Já chegou a novidade pra incendiar o nosso Brasil. Canção Nova sertaneja é bem assim. É pra qualquer idade. É pra você e pra mim. Canção Nova sertaneja. É pro povão bem animado. Que quer estar ao lado da família. Canção Nova. Canção Nova sertaneja. Olá, meu povo. É nós aqui de novo. É o Adriano Moraes. Está aí nas suas viagens. Na sua missão. Eu estou aqui. Paulinho aqui da Canção Nova. Bem-vindo meus irmãos. Antônio. Padre e a banda. Vamos começar. Eu quero pedir licença pra entrar na sua casa. Porque hoje o tema é propício demais. Cultivar a humildade. E o nosso querido Monsenhor Jonas. Ele dá a dica pra nós. Escuta você. Aí que está na sua casa. Além Fronteiras assistindo pelo computador. Olha a palavra. Que o nosso Monsenhor Jonas. A bênção, Padre Jonas. Eu sei que você está assistindo este programa. A toda a comunidade Canção Nova. Você, família Canção Nova. A voz do Monsenhor Jonas pra nós. Maria. Tudo realizou na humildade. Não encontramos na Bíblia alguém mais pobre e humilde de coração. Justamente porque foi a mais pobre. A mais humilde. A mais simples. É que Deus fez dela. A maior maravilha. O ponto de ligação entre a terra e o céu. A humildade não é sinônimo de ineficiência. As pessoas pensam que os humildes são ineficientes, incapazes. Não. Os orgulhosos. Os vaidosos. Os autossuficientes. Fazem estardalhaço. São iguais ao bumbo. Fazem um barulhão. Mas são vazios. O segredo da eficácia está na humildade. Você quer alguém mais eficaz do que Maria? Ela trouxe o Salvador e a salvação a este mundo. A essência. Essa é a essência de Deus que eu quero cuidar pra você, meu irmão. Ouvindo esses dias também a boa do dia do nosso amigo Padre Léo. Que eu mando pra tantos amigos sertanejos. Ele falava da humildade. Que às vezes a pessoa pensa que ser humilde ia ser ali maltrapilho. Não, não. Mal cuidado. Não. Humildade é você reconhecer que o que você tem é um dom de Deus. E você precisa dar o melhor para o seu irmão. Eu quero convidar você a que o mundo hoje traz pra nós tantas propostas. Da individualidade. Do sucesso. Né? A qualquer preço. Não, meu irmão. Quero convidar você a resgatar os seus princípios. Princípios de família. Do bom dia, do boa tarde. O servir. Porque quando Nossa Senhora, ela recebeu o anúncio que ela seria a mãe de Jesus. A primeira coisa que ela fez, ela foi colocar a serviço da sua prima Isabel. A humildade é servir. E quem serve encontra a verdadeira felicidade. Nesse domingo, aonde temos que cultivar. Temos porque nós precisamos cultivar no nosso dia a dia a humildade. Eu quero convidar esse companheiro que está conosco aqui. Que foi pedreiro, foi professor, mestre de obra, pintor, professor, mas cantor. E quem canta com a vida, reza duas vezes. Padre Antônio, canta pra nós. Pra começar esse programa aqui, maravilhoso. Bem-vindo ao Canção Nova Sertaneja. Canta pra nós. Com muito prazer. Velha Morada. Eu nasci lá na encosta do meu sertão adorado Sentia o cheiro da relva naquele sítio encantado Passei toda minha infância com minha família amada Hoje só resta a saudade daquela velha morada Aquele moinho d'água que moia sem parar Os passarinhos cantando Catavam grãos de fubá Os bois ali no laço No jeito de cangar Velho carreiro contente Já saia a carrear Ei, saudade Ei, saudade Saudade, saudade Tenho de lá Finjo te esquecer Mas tudo me faz lembrar Sinto saudade de tudo Que existia por lá Até da velha porteira Eu adorava fechar Saudade do errante Que chamava o mar no ar Hoje velho e cansado Não consigo mais soprar Não consigo mais soprar Ei, saudade Saudade, saudade Tenho de lá Finjo te esquecer Mas tudo me faz lembrar Ei, saudade Saudade, saudade Saudade Tenho de lá Finjo te esquecer Mas tudo me faz lembrar Oh, bem-vindo, padre Alegria de recebê-lo aqui Que olha, mestre de obra, pedreiro, pintor, professor, mas se realiza, cantor, dois CD gravados, dez anos nessa pastoral musical Mas o que te realiza É ser padre Padre, bem-vindo à canção nova Muito obrigado, Paulo É um prazer imenso estar aqui com vocês E de fato, eu tenho às vezes transitado nessas várias funções Às vezes me sinto um pouquinho, meio bombril Servo para tudo Mas eu sou de origem humilde Então, inclusive até o tema que nós vamos falar aqui hoje vai ser fácil Porque eu vim de família humilde Meu pai é pedreiro Eu tenho maior orgulho do meu pai Porque ele me ensinou na humildade a trabalhar para a gente ganhar a vida com o próprio sustento Assim como o Paulo, né? Paulo, ele, para evangelizar, ele fazia tendas para não ser pesado a ninguém Então, eu aprendi com o meu pai a trabalhar de pedreiro E interessante foi que minha mãe brigava com o meu pai para que ele me ensinasse a trabalhar E desse serviço, né? E um dia meu pai, depois de tantas ladainhas da minha mãe Ele resolveu me ensinar a trabalhar de pedreiro E ele falou assim Meu filho, você vai fazer agora aqui uma parede E eu já achei que eu já sabia tudo de pedreiro, né? Então, me mandou fazer uma parede assim De um metro por um metro e meio de altura E meu pai me disse Meu filho, você vai ter que usar aqui agora o prumo, né? Vai colocando tijolo E vai colocando o prumo Não pai, eu sou o que não tem enxergando direito Eu não preciso de prumo nada disso, não Bem do jovem, né? Aí depois, quando chegou Uma meia hora depois Eu já tinha terminado a parede Meu pai foi lá para ver Parecia uma mulher grávida A sala estava assim Aí eu fui entender que é preciso escutar os mais velhos, né? É sinal de humildade Paróquia Divino Espírito Santo Isso, Divinésia é a cidade que eu trabalho hoje Eu sou natural de Dores do Turvo Pertinho também de Divinésia Fica ali mais ou menos pertinho Pertinho de Ubar, de Viçosa Um abraço para os amigos de Viçosa Minha esposa, ela é minha esposa Justamente, ela é de lá Então, já estou em Divinésia já há uns sete anos Trabalhando lá E você lembrou aí que eu já fiz muita coisa Faço pintura de quadro, pintura de paredes Eu canto, celebro Sou professor também de história, de filosofia, de ensino religioso Mas, o que me realiza mesmo como padre, como pessoa É ser padre É exercer esse ministério em favor dos outros Padre, diante desses tantos dons É um risco, né? Para nós que temos uma missão específica É se perder um pouco na questão De buscar essa humildade No verdadeiro sentido da humildade Como é, padre? No seu ministério, como sacerdote Que está à frente, conduzindo um povo Como é no seu ser professor Pintura, os dons que Deus te deu Cultivar essa humildade Porque os desafios no mundo hoje É muito direto Como é para o Senhor cultivar essa humildade Diante do seu ministério Bom, o Paulo Eu vejo que Deus nos dá os dons Para a gente ser feliz, né? E Santa Teresinha diz que É questão de humildade Reconhecer o dom que tem E Eu um dia resolvi fazer uma lista Porque eu cansei de ficar escutando as pessoas Falar assim, ah, eu não tenho dom nenhum Eu acho que eu não tenho dom nenhum Eu disse, mas como que não? Eu tenho um punhado? E aí eu resolvi fazer uma lista Daquilo que eu vejo que é dom Que eu sei fazer e faço bem Que as pessoas reconhecem Que eu faço bem Eu fiz uma lista Eu me surpreendi com a lista Deu uns 37 dons Uns 37 Que maravilha Se alguém não tem Me desculpa Eu devo ter pegado Mas eu acho que Tudo que a gente faz Shows Ou a missa Ou uma conversa com o penitente Ou lá na missão mesmo De evangelizar De pregar Varia muito com Do coração que você coloca No momento da missão Quando você reconhece Que a obra não é sua Que a obra Tudo é de Deus Toda obra Por exemplo Ser professor Educar Esse projeto é de Deus E querer o bem Para todos os filhos dele Então É uma questão de humildade Reconhecer que o dom é de Deus E que eu devo usá-lo A serviço dos irmãos A serviço do outro É aí que a gente se realiza Vendo esse poema maravilhoso Elias Inspirado por Deus Que nos desperta também Para cultivar essa humildade Pois é, rapaz E você quer saber Eu fiz de madrugada Ontem Mas é o horário Que Deus fala conosco Foi exatamente isso Eu acordei de madrugada E veio aquele comecinho Já que eu tinha falado O tema do programa Veio aquele fiapinho Eu puxei Aí saiu tudo isso aí Mas realmente é isso E eu vendo vocês falando aí Eu via me revendo Para mim o exercício da humildade Foi justamente Tem uns que luta Porque quer aparecer O meu foi porque Eu não queria aparecer Então tinha o lado do negativo Que não queria mostrar Os meus dons Não queria E surgiu esse poema maravilhoso Ô padre Eu vinha um amigo Padre Léo Saudoso Padre Léo Dentro das boas do dia Que sempre a gente Estou enviando para os amigos Ele falava isso Esse dom maravilhoso Que Deus nos dá A serviço do outro Padre, mas O bate-papo Está apenas começando Canta para nós Mais uma música Para alegrar Aqui o nosso domingo É você que está em casa Você que faz parte Dessa família Canção nova Você que mantém Essa obra Porque eu E minha casa Serviremos ao Senhor Nós não podemos perder Esse foco E pedir a Deus a graça Você como pai Como filho Você como operário Você que tem esses dons maravilhosos Eu falo para você Deus te agraciou É preciso reconhecer Que você Pode fazer sempre o melhor E descobrir os dons maravilhosos Padre, canta para nós Mais uma música Alegrando aqui Vamos lá Vamos lá Eita Essa é boa Para dançar É o forró de Jesus Eu sou católico Apostólico romano Há muito tempo Pratico a religião A minha igreja Exige fé e compromisso Ser fiel a tudo isso Sempre foi minha intenção Mas como eu Tem muita gente Que se esquece De vez em quando Da sua obrigação Um só quer rezar O outro só quer trabalhar Como puder Separar o serviço Da oração Enquanto houver divisão Ou parte contrária A vida comunitária Vai ser essa ligação Tem que varrer a igreja Tem que pintar o couro Tem que tocar o sino Entrar no paraíso Todo mundo quer Tem que dombrar o joelho Tem que fazer novena Jejuar e abstinência Entrar no paraíso Todo mundo quer Vamos parar com essa Aregação aí minha gente Cada um tem que fazer Sua parte na igreja A fé sem obra Já dizia São Tiago É uma fé morta Quase sem nenhum valor Assim em meio a defeitos E virtudes Peço ao Pai Que nos ajude A vivenciar o amor Mas como eu Tem muita gente Que se esquece De vez em quando Da sua obrigação O só quer rezar Ou o só quer trabalhar Como puder Separar o serviço Da oração Enquanto houver divisão Ou parte contrária A vida comunitária Vai ser essa ligação Tem que varrer a igreja Tem que pintar o muro Tem que tocar o sino Entrar no paraíso Todo mundo quer Tem que varrer a igreja Tem que pintar o muro Tem que tocar o sino Entrar no paraíso Todo mundo quer Tem que dobrar o joelho Tem que fazer novena Jejum e abstinência Entrar no paraíso Todo mundo quer Vamos lá meu povo Ajudar o padre Na igreja É uma das maneiras Que eu vejo Que pode nos ajudar Muito De nos colocar A serviço Para a nossa paróquia Das pessoas Que convivem Conosco dia a dia Nos traz muito Para a nossa essência Né padre Com certeza Essa música Justamente cantou isso Né Paulo Que as vezes Nós vivemos As vezes uma Marengação na paróquia Um empurra para o outro Né Não Quem deve fazer é você Eu não Eu não posso agora Não Vai você Mas a gente Depois fica reclamando Porque o outro não fez Escuta Mas essa paróquia As vezes está uma bagunça Ninguém está fazendo nada Mas E a música Nos ensina É E tem umas outras dicas Também Através das músicas Que o senhor canta Através do seu sermão E a canção nova Tem um meio Muito eficaz Também Que são os produtos De evangelização Que o Monsenhor Jonas Fala E nos ensina Que é o nosso Grande celeiro E você sabe Que nessa obra Manter uma obra de Deus No ar Rádio, TV, internet Não é fácil E a Jaqueline E a Jaqueline trouxe Está trazendo para nós Umas dicas Que até a música Nos ensinou Entrar no paraíso Todo mundo quer Mas Todo mundo quer Mas pegar na vassoura Na paróquia Ninguém quer Qual é a dica Jaqueline? Olha a dica de hoje Mas Deus vai nos dando Na graça E esse povo Vai vindo também Aos poucos Né Paulinho? A gente fala brincando Mas Deus vai conquistando Hoje eu quero oferecer Para vocês Um livro Bão demais Que é o livro Do Júlio Brebal Corações Sedentos Quem que não tem Um coração sedento Não é verdade? E esse livro Ele traz um estudo De oração Fundamento na palavra E nos documentos Da igreja Para vocês Adquirir esse livro Top do Júlio Brebal É só você ligar No 12 3086 2600 E também Gente Falando da faculdade Canção Nova Vai ter o vestibular Dia 17 de novembro Você que é jovem Que é daqui da região Ou de longe Quer estudar na faculdade Canção Nova As inscrições vão ser De 1º A 7 de novembro E os cursos Que nós temos Na faculdade Canção Nova É rádio e TV Que inclusive Eu também Sou lá cursando Na faculdade Jornalismo Teologia E administração Então Se você quer Estudar na faculdade Canção Nova Já se programe Além de ser Uma instituição Religiosa Tem um maravilhoso Maravilhoso Conteúdo e informação Para você Deus abençoe E muito obrigada Eita povo amado Povo gay Deixa aí essas dicas Aí Que é uma forma De você chegar Através da faculdade De canção Nova E descobrir E descobrir os seus dons Mas também Uma boa leitura Sempre vai Ouvir uma boa música E olha O papo está bom demais E passa rápido Nós Vamos Elias Para o nosso intervalo Mas antes disso Canta para nós É uma forma também De poder Trazer para nós Letras e músicas Raízes Música de evangelização E unindo Essa maravilha Desse povo sertanejo Chegar até você Que faz parte Dessa grande família Um abraço Para você Que está assistindo O Canção Nova Sertaneja É uma alegria Chegar até a sua casa Elias Vamos trazer uma moda Aqui Paulinho De Luiz Bonan E Serafim Gomes Poeira Já que nós estamos Falando de humildade Ota modona Boa demais Já que nós estamos Falando de humildade Vamos lembrar Que nós temos pó Não é verdade? É Então puxa para nós Aí compadre É para você Que está em casa É do sul É do nordeste É do sudeste Do centro-oeste Poeira na estrada Povo amado Música de evangelho O carro de boi lá vai Gemendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira 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 do meu sertão Olha seu moço A boiada Em busca do ribeirão Vai mugindo Vai mugindo Vai iluminando Cabeças em confusão Vai levantando Poeira 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 vermelha Poeira 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 do meu sertão Deus abençoe você Sua família Volta para Deus Meu irmão Olha só o boiadeiro Montado em seu alazão Conduzindo Conduzindo toda a boiada Poeira 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 do meu sertão Poeira 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 do meu sertão Poeira Poeira entre meus olhos Não fico sangrado não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo vai para o chão Se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira Poeira do meu sertão Poeira 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 do meu sertão Deus quer estar Em cada um de nós Seja num gesto Ou apenas na voz Não adianta Querer mudar o mundo Se você não tem pro outro Alguns segundos São nas pequenas coisas Que nós podemos melhorar Se alguém precisar De ti E você puder Ajudar No frio Um agasalho A quem tem fome Um pedaço de pão Um abraço Um abraço Um sorriso Oferecer Um ombro Amigo Amigo Ou apenas um aperto De mão Bom dia Boa tarde Como é que você está Dar a mão Dar a mão A quem precisa É dar a mão Pra Deus te amar Fica essa dica Fica essa dica pra você Meu irmão Cultiva a umidade Nas pequenas coisas Do seu dia a dia Deus quer estar Em cada um de nós Seja num gesto Ou apenas a voz Não adianta Querer mudar ouro Se você não tem Pro outro Algo Um segundo São nas pequenas Coisas Que nós podemos Melhorar Se alguém Precisar De ti E você puder Ajudar No frio Um agasalho A quem tem fome Um pedaço De pão Um abraço Um sorriso Oferecer Um ombro amigo Ou apenas Um aperto De mão Bom dia Boa tarde Como é que você Dá Dar a mão A quem precisa É dar a mão Pra Deus te amar Deus quer estar Em cada um De nós É o Canção Nova Sertaneja Chegando Até você Quero pedir licença Você que está ligando A sua TV agora De entrarmos aí Na sua casa Temos através Da música Do testemunho Trazer pra você Essa boa nova Porque você é Filho de Deus Amado por Deus E o tema de hoje É cultivar A humildade E ouvindo O Antônio cantar Essa música Ela deixa De como podemos Cultivar Essa Humildade No nosso dia a dia Em 1 Pedro 5, 6 Está escrito assim Portanto Humilhe-se Debaixo Da poderosa Mão de Deus Para que ele O exalte Do tempo devido É a palavra De Deus Que gera em nós Vida Mãe Antônio O maior exemplo Para nós De humildade É Nossa Senhora É Maria Que logo que ela Imagina Receber-se A mãe do Salvador Mas ela não ficou lá Venha me servir Ao contrário Ela se pôs A disposição De servir Padre Hoje Para que nós Possamos cultivar Essa humildade No nosso dia a dia Conforme a música A dica que o Senhor Dá para nós O Senhor Como sacerdote Que escuta Tantos Lá na sua paróquia Nessa missão A qual o Senhor tem Como podemos cultivar Combatendo o orgulho A autossuficiência As dicas O Senhor Deixa para nós Na tarde de hoje Neste dia Tão abençoado Olha Paulo Dizem que Maria Não escreveu nada Mas talvez O maior tratado De humildade Que nós conhecemos É de Maria Eu me refiro A pessoa Criatura O maior tratado De humildade É Maria Ela é um livro De humildade E como a gente Canta nas missas Não é Deus Não é mais que Deus Mas depois de Jesus Neste mundo Ninguém foi maior E Maria Ela sempre esteve Com o povo Sempre estava com o povo E ela ficava Sempre observando O que o povo Estava precisando E ela ficava Ali Em espírito de serviço Total Ficava observando O que estava faltando E corria para Jesus Para pedir Nós conhecemos Um relato Que é das bodas de Caná Mas como diz O Evangelho de João Nem tudo foi escrito Muita coisa Talvez passou Despercebido Quantas e quantas vezes Maria deve ter feito isso Né E eu vejo Que ela nos ensina Assim Que ninguém precisa Querer ser grande Né Para ser o primeiro Porque Foi Jesus mesmo Inclusive Neste domingo agora Ele disse Nos ensinou isso Ele estava conversando Com os discípulos Viu que ele estava Comentando alguma coisa Lá atrás E perguntou O que vocês estão Comentando aí Ah A gente está Vendo aqui Quem é que é o maior Quem é o melhor aqui Pedro deve ter pensado Não é só eu Porque eu sou Líder dos doze E João deve ter dito Não sou eu Eu que sou o discípulo amado Eu que Me debruço No obra de Cristo E Jesus Vem dizer o seguinte Olha Quem não renunciar A si mesmo Pegar a sua cruz Isso aqui Né Quem quiser ser o maior Tem que ser o menor Quem quiser ser o primeiro Tem que ser o último Então essa lógica de Jesus É justamente a lógica da humildade A lógica do reino de Deus Ela não é pautada Pelo poder Dos elogios As vanglórias Né Mas muito pelo contrário Ela vem de contra mão Com a sociedade Ensinando o homem a ser feliz Porque ensina o homem a ser humilde Reconhecer que nós temos Um Deusão em cima de nós Que é o Criador E nós somos pequenininhos Um grãozinho de areia Então nós não somos nada Né Mas É preciso reconhecer isso Que nós somos criaturas E que temos um Deus Que é o nosso Senhor Nós confundimos muito O nosso dia a dia Padre A humildade Com a falsa humildade Eu percebo Que eu venho de família simples Minha mãe Nós morávamos lá na roça Ela ganhava aqueles sacos Né Que chegava lá O farelo Uma fazenda Alvejava ali Fazia aquelas colchas Deixava a casa Sempre arrumadinha Limpinha Nos ajude Padre Comece a discernir A falsa humildade Com a humildade Verdadeira Que Deus nos pede Eu acho que Qualquer pessoa Consegue perceber Né A verdadeira humildade Da falsa humildade Porque A humildade Verdadeira Eu acredito Que quando você faz Com o coração E as pessoas percebem Isso em você Elas veem isso em você Você faz com boa vontade Você não faz para parecer Porque a falsa humildade Ele se disfarça De falso humilde Mas na verdade Ele quer os melhores lugares Ele quer Os primeiros lugares E o humilde De verdade Ele vai querer Sempre o último lugar Né Charles de Foucault Ele diz justamente Isso aí Sobre humildade Busque o último lugar Ninguém vai brigar Por este lugar Ninguém vai brigar Por ele Busque o último E também no Evangelho Jesus vai dizer Olha Quando você for para uma festa Você vai lá Não vai para o primeiro lugar não Porque talvez Não é lugar para você Mas ele está reservado Para alguém Então fique lá atrás Porque se for lugar Para você Você vai ser chamado Com o nariz Por favor Vem cá para frente Né Então é reconhecer O seu lugar Né O seu verdadeiro lugar Nunca querer aparecer O falso humilde Ele vai querer sim aparecer Eu acho tão bonito Padre Na diocese de Mariana Tem a graça Na região do Senhor Conheci o Padre Luciano Eu Realmente Nas minhas férias Vou ali para a Viçosa E eu vi o sacerdote Lá da paróquia de Fátima Convocando os paroquianos Ó Amanhã nós vamos estar lá Fazendo aquele mutirão Nas casas E o Padre chega lá Com a mão Mecalejada Sua de cimento Entendeu E põe a mão na massa Junto Então Que é o senhor falando No ofício Do pedreiro Do servente Isso ajuda muito também Né Estamos na discussão Do irmão Do outro Inclusive Nesse aspecto E também na paróquia Nós tivemos essa experiência Como eu também sou pedreiro Né Então sempre nós fazemos Mutirões na paróquia Nós fizemos três casas Para pessoas carentes Que maravilha Né E foi de fato Assim uma caridade Porque Nós ganhamos Eu fundei a Rede Betânia De evangelização Lá em Divinência O senhor é fundador Dessa comunidade Isso É uma comunidade Que é por enquanto Só de aliança Mas que tem intenção De ser de vida Também no futuro Né Qual o trabalho específico Da comunidade É evangelização Né Nós trabalhamos muito Com acolhimento Carisma É acolhimento Inclusive Betânia É uma palavra hebraica Significa Casa do acolhimento Bet Do hebraico Casa Rania Significa Acolhimento Ou então Casa dos filhos de Deus Morada dos filhos de Deus Morada dos pobres Né E aí então Os vicentinos nos doou Lá uma casa Um terreno Que tinha umas famílias Que moravam muitos anos E eu procurei Através do advogado Se a gente tinha condições De recuperar aquilo ali Sentia meio que indenizar Ela disse o seguinte Para mim Disse o padre Você não precisa Indenizar ninguém Se o senhor quisesse Eu posso pedir Pode pedir isso Para saírem Porque o senhor tem Documento incerto Eu disse Não Nós não podemos fazer isso Né O que nós vamos pregar depois Aí nós vamos Conversar com eles Vocês estão dispostos A sair Nós vamos fazer casa Nós vamos dar Um lote para vocês Vamos fazer uma casa Porque nós vamos precisar Deste lote aqui Vocês topam? Topamos E assim nós fizemos Fizemos mutirões Todo mundo ajudou Eu também lá Fiquei algumas vezes Carregando concreto Aqui no ombro Até seis horas da tarde Para ajudar a fazer a casa Mas muito mais do que fazer a casa É essa experiência De estar com o outro Né E de ver a necessidade do outro A gente tem compaixão Porque não adianta Nada você ver É o caso E fortalece o ministério Olha o que o senhor canta O senhor canta com a vida Essa é uma alegria muito grande Ali no momento De evangelização Através da música Tendo com esses meninos Que Um jeito carinhoso de falar Esses homens de Deus E está cantando Eu imagino o senhor cantando E recordando Nossa hoje de manhã Eu estava lá com aquele Lata de cimento nas costas Agora eu estou com o microfone É verdade Canta para nós então Dando continuidade Nesse dia maravilhoso Com esse grupo aí Fantástico E outras vezes estará conosco Com certeza Vamos lá Da obra ao altar Pela fé Eita Essa é animada demais Pela fé Que eu vou superar Pela fé Que ele vai me curar Pela fé Ele me responderá Por isso venho Por isso venho Buscar em sua presença Seu poder vai me salvar Por isso vou te clamar E não vou desistir Nas bênçãos que o Senhor tem Pra mim Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Meu Senhor Me atenderá Pela fé Pela fé Pela fé Meu Senhor Me atenderá É só pela fé É só pela fé Na palavra Nos afirma O Senhor Pela fé Os milagres Vão surgir Se tiveres A loucura De acreditar Em resposta Que o Senhor O Senhor O Senhor Te dará Por isso não vou te clamar E não vou desistir Das bênçãos que o Senhor Tem pra mim Por isso vou te clamar E não vou desistir Das bênçãos que o Senhor Tem pra mim Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Que o Senhor Me atenderá Pela fé Pela fé Pela fé Que o Senhor Me atenderá É só acreditar E assim Como aquela mulher Cananeia Que fosse a gritar Para o Senhor Ouvir o Seu clamor Eles mandaram Que parassem de gritar Por isso não Por isso não vou te clamar E não vou desistir Das bênçãos que o Senhor Tem pra mim Por isso não vou te clamar E não vou desistir Das bênçãos que o Senhor Tem pra mim Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Que o Senhor Me atenderá Pela fé Pela fé Pela fé Que o Senhor Me atenderá Pela fé Pela fé Pela fé Divinésia 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 Minas Gerais Fala um pouco Dessa experiência pastoral Hoje sou apároco Responsável E tem esse trabalho também Com a unidade Isso Ô Paulo É Primeiramente A primeira vocação Que Deus me chamou Foi pra ser padre E Eu já tinha ouvido falar também Alguns relatos Vocacionais Que Às vezes dentro do chamado Deus chama de novo Pra uma outra coisa Também Não é pra mudar de função Então Me ordenei padre Em 2006 Né Portanto Eu tenho 12 anos de padre Mas Há 20 anos atrás Quando eu entrei no seminário Eu tinha a plena certeza Que Deus me chamava pra ser padre Mas Então Em 98 Eu comecei a sentir Um novo chamado dentro de mim Mas eu não tinha assim O discernimento do que era E aí Eu fui guardando no coração Aquilo Partilhava somente Com os meus diretores espirituais Padre Padre Paulo Nobre Aqui eu mando um grande abraço Padre Roberto Natali E Padre Cassimiro Que tá lá em Viçosa E eu partilhava com eles isso E eles Também não conseguiram Na época Identificar o que que era Né Talvez eu não conseguia expressar totalmente Mas Eu sabia que Deus me chamava pra um projeto Uma obra muito grande Até que eu cheguei em Divinésia Sete anos atrás E cheguei lá Na fachada da casa Em cimentos Tá escrito a palavra Betânia Casa Do acolhimento E eu falei assim Como eu estou arrepiando aqui agora Eu me arrepiei naquele dia E falei assim É isso que o senhor quer de mim Por que não fazer dessa paróquia Uma casa do acolhimento Que maravilha E aí eu procurei o Monsenhor Celso Murilo Que eu também mando um grande abraço pra ele Vigário-geral da Arquidiocese E Ele me ajudou assim A encontrar a etimologia da palavra Betânia Casa Do acolhimento Morada dos filhos de Deus Aí aqui eu entendi tudo Vindo também muitas vezes na Canção Nova Eu vi o Padre Rufus É Eu tinha uma admiração muito grande Por o Padre Rufus Monsenhor Jonas a Bíblia Né Eu tenho uma admiração muito grande Pelo Monsenhor Jonas Eu costumo dizer que eu sou aprendiz também Do Monsenhor Jonas Sou filhote dele E com isso A gente Começou então a trabalhar A Esse projeto Casa do acolhimento Mas aí Eu achava que Deus me chamava Para fundar uma congregação E eu falei assim Mas senhor As congregações estão acabando É isso que o senhor quer de mim Eu fui entender mais Mais da frente Que era uma comunidade de vida e de aliança E com isso Eu fundei então Eu e mais duas pessoas Né Eu, Marco Aurélio Furiati E Sônia Serafim Fundamos Nós três na Casa Brochial A Rede Betânia de Evangelização Hoje nós temos Vários eventos lá durante o ano Nós fizemos um grande rincão Fizemos loja Fizemos rádio Quem sabe um dia Fazer um Cairó Sertanejo Alpo Porque não Mas já está marcado Nós vamos marcar sim Depois aqui do Do programa Nós vamos marcar com certeza E E isso foi Foi crescendo Mais pessoas queriam Entrar também Para ajudar essa obra a crescer E hoje nós somos 32 membros Consagrados Que trabalhamos Ativamente em todos esses eventos E nos reunimos uma vez por mês E uma forma Temos a regra de vida também E é uma forma de cultivar Essa humildade Se colocando a serviço Lá Na paróquia do Senhor Nessa comunidade Você e na sua paróquia Em tantos lugares No nosso Brasil Né Tantas obras Que precisa Que você venha para fora E descubra os seus dons Para você encher-se de um burro Não Para você ser feliz Porque quando nós descobrimos O dom específico E Vamos colocando a serviço Vamos descobrindo Outros frutos Outras virtudes Hoje Nós estamos falando De cultivar essa humildade Padre É uma alegria Vamos rezar Pedir a Deus a graça Que o Senhor continue Esse ministério Sendo essa benção Para nós Sendo essa Levando essa boa nova Esse Cristo ressuscitado Na casa do acolhimento Elias Reza para nós Esse momento de oração Nós estamos quase chegando No finalzinho do nosso programa Foi tão rápido né Padre Mas eu vejo assim Que as coisas de Deus São assim Em pequenos gestos Nós fazemos uma experiência de céu As coisas de Deus São tão boas Que a gente nem vê passar Elias Reza para nós Quero pedir o Padre Que junto comigo Padre Vamos fazer uma oração aqui Junto com o povo de Deus Que nos acompanhe Nesse momento Nesse programa Hoje esse tema Tão importante Falando de humildade Humildade é quando a gente sabe O nosso lugar Onde a gente reconhece O nosso lugar Reconhece os nossos dons Talentos Toda a graça que Deus tem Para derramar para nós E a gente não fica mendigando A gente sabe que Deus pode dar Tudo aquilo que eu preciso Aquilo que você precisa O que você precisa hoje meu irmão Qual é a tua situação O que você está vivendo Qual é a situação Que tem incomodado o seu coração Quais são as situações Hoje que você quer apresentar Para Deus neste momento Não perca a oportunidade De rasgar o seu coração Para ele Dizer meu Pai Me ajude Me ajude a ser um homem Mais humilde A reconhecer a sua presença Na minha vida A reconhecer que eu sou limitado Que eu sou necessitado Que eu saiba o meu lugar Que eu saiba Aquilo que é minha tarefa Meu dever Mas também Que eu reconheça Os meus dons Aquilo que o Senhor já me deu Dá-me a graça Senhor De ser fiel De ser constante De realmente Te reconhecer Senhor Reconhecer a tua presença Junto de mim Vem Senhor Me ajudar neste momento Sim Senhor Nós queremos confirmar Senhor esta oração Pedindo ao Senhor Que nos ajude de fato A viver profundamente Esta humildade 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 não só de palavras Mas humildade de fato Ajude-nos Senhor A seguir os teus mandamentos A tua palavra Ajude-nos Senhor A renunciar a nós mesmos O que as vezes pode parecer Tão difícil Para muitos de nós É possível Quando nós nos entregamos Inteiramente Em tuas mãos Quando nós nos entregamos A oração Nós mudamos também O jeito de tratar as pessoas Quando nós rezamos Na intimidade com Deus Aprendemos A reconhecer que a obra que fazemos Não é nossa Mas é dele E que não é que Deus vai nos ajudar Pelo contrário Nós É quem vamos ajudar a Deus Porque a obra não é nossa A obra é dele É ele quem nos pede Para evangelizar Por isso Ajuda-nos Senhor A viver esta santa humildade Amém Amém E pedimos que Nossa Senhora Coloque sempre Seu modo sagrado sobre nós Nos conduzindo a servir Cultivando essa humildade Nas pequenas coisas Do nosso dia a dia Amém Padre Quero agradecer a sua presença Uma alegria muito grande Poder ter conhecido o Senhor Essa banda é maravilhosa Deus vai dar graça De outros encontros No caminho Meus irmãos de comunidade Antônio Olha Nós estamos chegando No finalzinho do nosso programa Eu tenho a certeza Que Algumas palavras Testemunhada Ou cantada Ficou aí no seu coração E trouxe você para fora Volta para Deus Volta para Deus Coloca a disposição aí De uma comunidade Da sua paróquia A servir a Deus Nas pequenas coisas Do nosso dia a dia Então é uma maneira De cultivar essa humildade Deus abençoe você Nós vamos encerrando Padre Encerrando o nosso programa E logo mais O nosso santo Deus Olha Esteja aí Para que estarmos juntos E falarmos com Nossa Senhora Presta atenção nessa letra Se você quiser seguir Jesus Ele vai dar tudo o que você precisa Se você quiser seguir Jesus Vai precisar de uma cruz E ela carregar Vai e vende tudo o que tens E os pobres também Se no céu quer entrar Não tenha medo de amar e servir Porque Jesus com você vai estar A alegria mais certa é o Senhor Quem com Ele Com Ele viver A vida eterna vai dar Ele veio para o que é doente Para aquele descrente Que o mundo matou Converteu os muitos corações Alimentou multidões O Evangelho falou Ele veio para o que é doente Para aquele descrente Que o mundo matou Converteu muitos corações Alimentou multidões O Evangelho falou Pega sua vida hoje pra Jesus Se você quiser seguir Jesus Precisa de uma cruz E ela carregar Vai e vende tudo o que tens E os pobres também Se no céu quer entrar Não tenha medo de amar e servir Porque Jesus com você vai estar A alegria mais certa é o Senhor Quem com Ele viver A vida eterna vai dar Ele veio para o que é doente Para aquele descrente Que o mundo matou Converteu os muitos corações Alimentou multidões O Evangelho falou Ele veio para o que é doente Para aquele descrente Que o mundo matou Converteu os muitos corações Alimentou multidões O Evangelho falou E do Evangelho falou E do Evangelho falou E do Evangelho falou Deus quis ter sua mãe aqui na terra E foi Maria quem ele escolheu Santa Imaculada, humilde e agraciada Maria, Rainha Meditava tudo em silêncio A humana e predileta do Senhor Síntese perfeita solicita a mulher Grande na esperança e na fé Bendita entre todas as mulheres Sua vida sempre foi de boa ação Olhando o teu exemplo, ó Maria Também quero doar meu coração Senhora de Nazaré Ouve os teus olhos sobre o mundo Patrona, vija e fiel Eu quero estar contigo lá no céu Senhora de Nazaré Eu quero estar contigo lá no céu Eu quero estar contigo lá no céu Aqui eu giro o chapéu da cabeça Quero convidar você agora a fazer aí da sua casa um pedacinho do céu Vamos falar com Nossa Senhora Vamos sentir amados por Nossa Senhora Eu convido você Coloca as suas intenções A sua família Vamos Rezar o nosso Santo Teus Com você Que tem sempre rezado conosco Nesse momento É desta maneira que o Paulinho está dizendo Assim como a gente está aqui, ó Nessa voltinha Como família Certamente na sua casa Você também está, não é? Reuniu todo mundo aí Na sala E é desse jeito Como o Paulinho falou Você traz as suas intenções Para Nossa Senhora Eu costumo falar isso E eu repito todos os programas Durante o Santo Terço Quando vier aquela situação Na sua memória Na sua mente Você lembrar de uma pessoa Isso não é distração, não, viu? Isso é para você pôr na oração Certamente o Espírito Santo Está falando para você Para você interceder Por aquela situação Por isso Não perca a oportunidade Lembrou de alguma situação Coloca aquilo Para virar oração Para não virar dispersão Senhor, está me vindo agora A imagem dessa pessoa E eu coloco ela Nas mãos de Nossa Senhora Neste momento Não perca a oportunidade Enquanto isso Nós vamos Dizendo aqui As nossas intenções Queria começar pelo Padre Que o Senhor possa apresentar Pai das suas intenções Para Nossa Senhora Vamos pedir a Nossa Senhora Pelo nosso Brasil É verdade Nós precisamos muito Da proteção Da intercessão De Maria Junto a Jesus Porque nosso Brasil Passa por situações Muito difíceis 14 milhões de desempregados Pessoas que estão Precisando de comer Vamos rezar Por todos vocês Que nos acompanham De casa Pelas suas necessidades As mais urgentes Rezo também Por todas as pessoas Que pediram as minhas As nossas orações E por nossas famílias Amém Antônio Queria rezar pela canção nova Que ela possa continuar Evangelizando ao redor do mundo Amém Paulinho Quero colocar todo o projeto Da Em Minhas Almas Aonde Nós estamos aí Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Então quero colocar todo Esse projeto Esses meses De que nós temos que Né Acar com tantas despesas Para a evangelização Então coloco A pressão do Padre Do Hétalus E toda a comunidade Todos aqueles que estão A frente desse projeto Amém Rinaldo Eu rezo por todos os enfermos De uma forma especial Pela saúde da minha mãe E eu quero apresentar Junto com as intenções Dos meus companheiros Aqui Junto com as tuas intenções Todos os sócios Da canção nova Você que ajuda essa obra De forma direta ou indireta Também os mantenedores Os amigos Todos aqui Os missionários E de forma especial Monsenhor Jonas Ué Teologia E junto com Cada intenção Junto com cada pedido Nós nos entregamos Inteiramente Para que nós possamos Viver bem Esse verso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Pareceu sobre pontos pilados Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita de Deus Pai Todo poderoso De onde adivine o lugar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrais do mal Amém Em honra a Deus Pai Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Honra a Deus Filho Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Em honra ao Espírito Santo Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Jesus Jesus Cristo Vencendo a morte E o pecado Pai Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão bom O pão nosso de cada dia Amém Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor O Senhor E bendita sois vós O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Abençoai o Santo Padre, o Papa O nosso Bispo de Ocesano Monsenhor Jonas e todo o clero Abençoai as nossas famílias E dai-nos a paz Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ouvi-nos E neste segundo mistério glorioso Nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Abençoai o Santo Padre e o Papa O nosso Bispo de Ocesano Monsenhor Jonas e todo o clero Abençoai as nossas famílias E dai-nos a paz Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ouvi-nos E neste terceiro mistério glorioso Nós contemplamos A descida do Espírito Santo Sobre os apóstolos e a Virgem Maria Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém, Ave Maria, cheia de graça Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Amém, Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós Entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós Pecadores, agora e na hora De nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós Entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós Pecadores, agora e na hora De nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem Abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso Bispo de Ocesano O Monsenhor Jonas e todo o clero Abençoai as nossas famílias e dá-nos a paz Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouve-nos E neste quarto mistério glorioso, nós vamos contemplar a assunção de Nossa Senhora aos céus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendito as suas vozes entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo de Ocesano, Monsenhor Jonas e todo o clero. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. E neste quinto e último mistério, nós vamos contemplar a coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e a terra. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Abençoai o Santo Padre e o Papa, o nosso Bispo de Ocesano, o Monsenhor Jonas e todo o Rero. Abençoai as nossas famílias e dai-nos a paz. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre, tomai-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais nos alegrar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado você que rezou com a gente, foi muito bom, não foi? Pois então, domingo que vem a gente reza de novo. Padre, o Senhor pode dar a bênção para nós e em seguida a gente canta a consagração, né Paulinho? Com certeza, foi uma alegria ter estado com você, com a sua família, aí na sua casa. Então, semana que vem estaremos juntos de novo. Padre, dá a sua bênção para nós, para quem está em casa. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha. E São José, desça sobre cada um de nós, cada um de vocês que nos acompanham aí na sua casa, a bênção do Deus da vida e da esperança. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, Eu me ofereço inteiramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou o meu coração Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vós pertença Então, parável Mãe, guardai-me, defendei-me Como coisa e propriedade vossa, amém Como coisa e propriedade vossa, amém E viva Nossa Senhora! Viva! Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Mãe Mãe Obrigado.